Declaro aberta a décima reunião extraordinária da comissão de redação da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidente solicita que os deputados e deputadas façam o registro biométrico. A presidência nos temos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Projeto de lei 780-2019, que altera a lei 20.824, de 31 de julho de 2013, concede incentivo a produtos esportivos da outras providências, autor coronel Henrique. Projeto de lei 1756-2020, que define as igrejas e templos de qualquer culto como locais de atividade essenciais em períodos de calamidade no Estado. Autor deputado Carlos Henrique. Projeto de lei 3.851-2023, que altera o capítulo e acrescenta o parágrafo terceiro e quarto do artigo primeiro da lei 23.576, que dispõe sobre as condições de trabalho policiais, militares, civis e penais, bombeiros. Autor deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei 846-223, que dispõe sobre desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder a doar o município de Senador Amaral à área correspondente. Autor deputado Ulisses Gomes. Projeto de lei 967-2023, que autoriza o poder executivo a dar o município de Córrego, o fundo do esmóvel que especifica. Autor deputado Carlos Soares. Projeto de lei 2.554-2024, autoriza a abertura de créditos para aumentar o orçamento fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias da Procuradoria Geral de Justiça, Fundo Especial do Ministério Público e Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Autor, governador do Estado. Avoco a relatoria e passo a emitir o meu parecer. Meus pareceres contêm redação final da matéria de acordo com aprovado durante a tramitação. Em discussão, cessa a discussão. Em votação, os deputados e deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a abertura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, senhores. Agora eu assino. Amém. Amém. Amém.